Daqui um ano, onde é que você se vê? Eu me vejo aqui dos corredores da Globo, com vários papéis de roteiro na mão, decorando falas, falando, meu Deus, a novela, a cena, eu vou fazer agora. O que eu mais sonho e deito antes de dormir e penso é na minha carreira de atriz. É o meu maior sonho. E eu me vejo daqui a um ano trabalhando como atriz, daqui a dez anos trabalhando como atriz. Enquanto eu estiver viva, fazendo arte, que é o que pulsa no meu coração, é o que transborda em mim, eu estou muito ansiosa para fazer dar certo o meu sonho, que é a minha carreira de atriz. Queria muito ganhar o programa, mas eu também entrei no programa com o intuito da visibilidade do programa, me ajudar para eu conseguir um caminho para a minha carreira de atriz, que é o meu sonho. É o que vai mais me fazer feliz, que eu mais vou sorrir, que eu mais espero conseguir e que eu vou lutar até o final para conseguir. Então nós vamos combinar uma coisa. no seu primeiro roteiro, você vai trazer aqui para mim, tá bom? Para ler a sua primeira fala. Tá combinado? E aí eu vou te dar um abraço pessoalmente. Tá bom, tá bom.